Aí o Bruno levanta a meta efeito pro Genilso Paiu, saiu aí a zaga cortando, voltou pro Vinícius Leite, mandou direto! É sal, é sal, é sal, é sal! Gol! É do Papão, é do Papão, é do Papão! Vinícius, Vinícius, Vinícius Leite abre o placar em algum novo mangueiro. Virão em Belém do Pará, um golaço de fora da área, vibram os jogadores da equipe do Pai Sandu, comemora a torcida das arquibancadas. Um golaço, tá aí a cobrança, o desvio, o Vinícius Leite ajeitou, pegou com o pé direito, o Vinícius voou, não viu nada! Vinícius Leite faz, Pai Sandu um, é do zero! Bom, a gente falou muito sobre personagens do clássico, o Vinícius Leite também é um deles. O torcedor Bicolor vai lembrar, 25 de agosto de 2019, Repá decidindo vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Vinícius Leite recebe uma bola também na entrada da área e faz o gol que garante a classificação do Pai Sandu para a próxima fase. Agora, outra lembrança, São Raimundo e Remo, Copa...